Tá legal, vai ficar assim, quero dizer que valeu, foi lindo Eu acho que tá tudo bem, eu entendo, eu sei que é sério, acabou, terminou, é isso aí Mas posso dizer, foi bom enquanto durou A gente se encontrando qualquer hora num lugar, um jeito amalucado de querer enamorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer, um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo Tá legal, vai ficar assim, quero dizer que valeu Foi lindo Eu acho que tá tudo bem, eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí Mas posso dizer, foi bom enquanto durou A gente se encontrando qualquer hora num lugar, um jeito amalucado de querer enamorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer, um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo Não sei o que vou fazer, amanhã eu vou pensar De repente, me sinto no ar Voando Será que devo chorar, o certo seria rir Pois estou livre, sei lá pra ter As asas do amor em mim A gente se encontrando qualquer hora num lugar, um jeito amalucado de querer enamorar As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer, um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo E aí